Enfim, depois de tanto tempo, nós veteranos ressurgimos do passado, mas sempre estivemos presente na saudade. Eis que ressurge o velho amigo, nunca perdido. É bom estar sentado novamente ao seu lado, com os olhos que contém, olhar antigo de um amigo que sempre esteve comigo. Quero dizer que você é especial. Alguém te disse que você é especial? Ah, disseram isso hoje. Se não disseram, eu estou afirmando agora com todas as letras. Você é especial. Nossa caminhada foi dura. Se vencemos, foi porque a cada passo dado, estava um amigo ao nosso lado, guiado por Deus. Há pessoas que surgem na nossa vida, mas não marcam, apenas passam. E há pessoas que marcam a nossa vida de uma forma intensa, que não sabemos o porquê. Mas elas simplesmente não passam, permanecem enraizadas. Meramente você esteve nos bons e maus momentos. Pensei em desistir e você me disse, vá em frente. Você foi amigo sincero, leal e companheiro. E por isso, tudo amigo veterano de batalha. Você é muito especial para mim e para Deus. Muito obrigado. Música 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 Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de sete chaves. Música 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 O verdadeiro amigo Sabe o valor do perdão Porque amar e perdoar São da mesma essência e raiz Vem das fontes eternas de Deus Amigo se faz Tem tempos de paz Mas na angústia que se prova o seu amor Amigo se é na glória e na dor Quem é amigo suporta e vê Quem é amigo é fiel até o fim Amigo se faz Tem tempos de paz Mas na angústia que se prova o seu amor Amigo se é na glória e na dor Quem é amigo suporta e vê Quem é amigo é fiel até o fim Amigo se faz Quem é amigo é fiel até o fim Amigo se faz Amigo se faz Tem tempos de paz Mas na angústia que se prova o seu amor Amigo se é na glória e na dor Quem é amigo se faz Quem é amigo é fiel até o fim Amigo se faz 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 Amigo se faz